Quero tirar algumas dúvidas em relação a sua vida sexual. Você já foi fazer um show achando que ia encontrar um maracanã e encontrou um maracanãzinho? Sim, como já aconteceu ao contrário também. Eu fui lá achando que eu ia ver um maracanãzinho e vi um maracanã enorme. Mas sim, já aconteceu. Mas eu acho o seguinte, o maracanãzinho também tem uma graça. Sim, eu amo o maracanãzinho. Eu adoro, sabia? Brincalhão, uma coisa, uma coisa bonitinha, queria fazer... Sabe assim, fofinho? Sim, eu acho que tem uma graça. Ah, e a corda animada, eu amo. Eu tenho uma graça, mas é claro que você ri muito mais com o maracanã. Mas eu acho que o maracanãzinho tem uma graça. Eu gosto também, eu respeito todos os maracanãins de todo mundo. Eu também. Respeito todos os maracanãins, a frase não tem a ver, né? Para você vale tudo para um show acontecer? Vale, vale tudo. Em quatro paredes, em cinco paredes, vale tudo. Vale, vale, vale. Tô tentando imaginar o que você lembrou para falar desse vale. Vale, eita, vale. Aqui vale sim. Vale, mas vale o que vale é que vale. Você tem um microfone teu particular para fazer teu show? Tenho, tenho. O microfone... Não, abre mais a mão. Abre. Aí. O que? O microfone. O teu microfone é assim? É. Mas, Xuxa, você... Mas ele é um... É B-Volt? Não. Não, é estéreo. É só para... É estéreo. É estéreo. Entendi. Mas ele, por exemplo, você consegue usar esse microfone para fazer show num lugarzinho menor, uma coisa mais acústica também? Todos os lugares que eu quiser, óbvio. Mas como é que você, o seu microfone é assim, se você não representou... Ah, meu amor, dá um jeito, dá um jeito, dá um jeito. Coisa natureza, dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. Ah, tá, tá, para. Claro que dá um jeito. Aham. Menina, eu vou sair, vou enfiar essa porra no meia raba. Vale tudo. Você já deixou entrarem... É... Nunca ia usar essa... Na nave. Você já deixou... A pessoa entrar senta pela porta da frente, você fala, olha, tem uma entrada aqui por trás. Se você quiser fazer um... Essa nave aqui embaixo. Olha, posso te dizer, no passado, eu não imaginava ter... Eu só imaginava a porta da frente da nave. Mas hoje em dia, meu amor, vale tudo. E é só assim, só pode entrar na nave, tipo, é uma data especial? Não, mas... Ou todo dia, dia de voar? Todo dia, dia de voar. Todo dia, dia de voar. Você falou, assim, uma coisa que mexe muito comigo. Eu fico emocionada, porque é uma coisa que eu... Todo dia de voar. É dia de voar. Quer uma almofada, xuxa para sentar? Portas e janelas abertas para a nave. Eu sou uma pessoa que gosta. Você gosta de... Vamos supor, xuxa, boa tarde, como é que você está? Bem, beleza. Sabe de uma coisa? Você, por exemplo, você tem ali a tua nave, a tua por trás. Mas, às vezes, a pessoa, ela não quer entrar. Ela quer dar um alô. Ela quer ver como é que está lá dentro. Então, ela faz só... Na porta ali, ó. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Só uma entradinha, assim, ó. Entendi. Já te falei, vale tudo, cara. Eu sou do tipo de pessoa sem... Mas, calma, e quantas pessoas de a nave ali? Olha, eu só tenho um piloto. Mas... Na minha fantasia... Pode ser? Pode ser. Pode estar chovendo, pode estar sol. Eu gosto de ventania. Eu gosto. Gosto de ventania. Mas como assim? Alguém vai... Eu gosto. Você mais... Ah, vou comentar uma... Ou você quer que o planeta xuxa inteira ouça o que está acontecendo? Todo mundo está feliz. Todo mundo está feliz. E de peixinho dá para trás, assim que puder, né? Tudo. Todo mundo está feliz. Uma pergunta... Você... Vou falar sobre coisas que... Né? Boatos. Ivete, já falou? Nunca. Nunca. Aliás, muita gente acha que sim. Muita gente acha, muito. Muita gente acha. Nossa, mas eu pegaria... Eu pagaria mil reais só para ver, assim, caralho. É, mas não. Acho que... Nem... No meu lado, com certeza, posso dizer que eu amo muito e eu acho que ela também. Se não, tanto quanto, viu? Ela gosta das mesmas coisas que eu gosto. Chama a Cléo. Conversa com o Cléo, vocês vão ser bem amigas, hein? Você e Cléo vão se dar bem, estou sentindo aqui. Você mantém a mata... Você defende muito a natureza. Você mantém a mata preservada? Ou, às vezes, você gosta de um golfe, um campinho mais aparado? Não, é laser. É laser. A minha mata é laser. Nada. Para matar e não chegar mais. E é uma mata fechada ou ela é... Ah, você diz as coisas que nascem, que poderiam nascer depois da mata? É, a anatomia da mata, vamos supor. É tipo, galera, primavera, vida. Ou é... Então, Tatá, eu sou uma pessoa grande, né? Uhum. Então, tudo em mim é uma coisa, assim, que eu... É grande. Aquele patacão. É, digamos que se eu fosse uma árvore, eu seria uma... Trepadeira. E hoje eu aprendi. Vou enfiar a porrada na galera. Eu vou lavar meu cu melhor, que eu estou lavando mal. E tem muita gente reclamando aqui no Projac. Eu vou cometer pequenos delitos. E eu vou um dia aparecer surpresa na sua casa, só pra assistir um negócio desse tamanho entrando pelos fundos da nave. Já rolou com o Brothers? Na vida, tá? Tum. Brothers, um quarto. Já rolou você e alguém num paredão duplo ou triplo? Talvez eu não tenha entendido. Tô eu, Jonas e Marcondes. Você nos convida pra uma festa. Lá, nós trocamos bastantes carícias. Nunca rolou. Tens afinidades com Sisters? Não, nenhuma. Zero? Zero. Numa quinta chuvosa, numa ilha? E as pessoas acham que eu tenho. Eu tenho zero. Ah, eu chamei por isso. Que coisa louca. Já criou expectativa e na hora o reality não foi show? Já várias vezes. E já riu, tipo... Não, fez a linha simpática. Não fez? Vamos fazer uma oração? Pra gente poder... Qual é um tamanho de... Um valor de estaleca que você fale Hum, dá pra me alimentar. Nossa, que expressão... Eu não acho que o valor das estalecas sejam essenciais. Desculpa de quem tem um namorado com... Não. Eu namoro um cara de... 24. Tá. Uma graça, gente. Rabisca minhas paredes com giz. Você já ficou com caras mais novas? O mais novo eu tô agora. Que tem? 27. A mim já é velha. Eu tô assumindo muito assim, né, no programa. Ah, mas todo mundo já sabe. Entendi. Eu não faço essas coisas não de rede TV. Tá doido? E você já pegou? E qual o mais velho que você já pegou? Acho que uns... Uns 40. 38 pra 40. Isso é velho? Eu tenho 37 anos. Não, você perguntou o mais velho. Você é daquelas pessoas que apresenta a casa toda? Seja bem-vindo, tal. Ou você mantém o quartinho dos fundos? Onde fala, não, aqui a produção não deixa entrar. Aqui ninguém entra, realmente. Você fala de forma geral ou pro boy? De forma geral? A galera fala, gente, vem conhecer o tour. Aqui a gente tem o quarto dos fundos. Esse aqui é o nosso hall de entrada. É, eu apresento a casa. Apresenta a casa toda. Seja bem-vindo, pode entrar. Mas você... E se a pessoa fala assim, ah, posso conhecer o quartinho dos fundos? Pode. Pode, né? Ah, é demais. E você tem você mesmo limpo com o quarto dos fundos? Ou você fala, ah, gente, tá uma zona aqui, entra assim mesmo. Não, eu mesma limpo. Deixa tudo organizadinho pra receber. Isso, maravilhoso. Claro, visita, gente. Maravilhoso. Você tá entendendo o que eu tô perguntando, né? Claro que eu tô. Agora eu tô, que a hora não. Aquela que chega em casa e fala, ah, não, falei que tem o cu. Ah, agora que eu entendi. Achei que fosse receber visita. Já eliminou um parceiro que falhou na hora da prova? Não. Mas já aconteceu isso com você? Já. Já aconteceu comigo também, porque eu vou te falar, eu tava com um chiclete, esqueci, grudou o pé, cortou. Mas você, você falou o quê? Eu não entendi do chiclete. Já aconteceu comigo porque eu tava com um chiclete e aí fui fazer o meu trabalho. Tá. Deixou meu nome lá e o chiclete caiu. Grudou. E ele não era uma pessoa, ele era adepto da mata. Tá. E aí, corta pra... Onde que tá a tesoura? Aí deu ruim. Você já achou tão decepcionante que você abandonou a prova no meio? Já. Mas como, gente? Você tá ali... Ai, eu vou... Desculpa, desculpa, querido. Não tenho... Eu tô... Já. Sério? Eu tô falando que eu não tô muito bem. Desculpa. No meio? E aí? Agora a pessoa vai saber. Não, ninguém vai saber de nada. Já. E você? E você é sincera? Já fingiu orgasmo? Nunca fingi. Eu entendi que as pessoas fingiam... Mulheres fingiam orgasmo de poucos anos pra cá. Sério? Eu nem sabia que era fingir orgasmo. Eu não sabia que era o orgasmo. Não, pode... É? Não, pra mim era normal. Antes tinha... Ah, enfim. Não, pode... Eu já fingi várias vezes, porque, amor... Não, eu não fingi. Eu tenho tanto e-mail pra receber, pra responder, que eu tô assim... Ah, 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 ah... E fazendo e pagando minhas contas. Não mesmo. Eu não tenho a menor problema. Depois o boy acostuma com isso, entendeu? Você gosta de sentir, por exemplo, o calor da torcida, ou você prefere vibrar sozinha? Talvez eu não tenha entendido. Tô com tanto medo disso. Você prefere, por exemplo, se uma galera falar assim... Ah, tudo bem, posso assistir o seu programa? Não. Alguém assim, num cantinho? Não, 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 não. Só que... Não. 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 E você tem o seu próprio microfone? Tenho. Ele possui um nome? Não. Um beijo pra Belardo, tô com saudade, inclusive. E você é mais quietinha, por exemplo, nessas horas, ou você é mais... Vai, Brasil, é tetra! É tetra! Eu comemoro a Copa do Mundo. É mesmo, Galvão Bueno, deixando com orgulho o Galvão Bueno. Você gosta... Já fez trip-tease, por exemplo? Já. Cara, tu é mulher maneira mesmo, né? Eu tentei fazer uma vez. Ele fala, para, amor, para. Não precisa. E gosta de uma comida na madrugada? Adoro. As câmeras todos, esse... Tá, cadê? Obrigada. Você no Big Brother já deu uma animada nas talhegas ali no quarto? Não. Ninguém tá vendo? Não tem como... Ah, não, ninguém. Ah, é. É verdade. Tanto se fala de fada sensata, foda sensata. Te gostas? Certinha demais? Não muito. Maravilhosa! O teu post... Tá? Teu post. Tá mais para uma cutucada ou é um textão? Ah, cutucada. É mesmo? É. Não, cutucada. É cutucadinha? É cutucadinha. Mas você tá entendendo? Não. Por isso eu gosto sempre de... Porque o cara fala, ué, falei que tem um pau pequeno do nada. O seu post. O grande Carlinhos. Ah, sim. É mais uma cutucada? Não, não. É um... É um... É um aplicativo. Gosto que você aplica direto. Gostei de ver. O teu ato? É um stories? Uma coisa mais resumida? Uma coisa aqui? Ou aquela sequência? Aquele thread? Sei lá o que eu não acabo. Depende. Fica irritado, sabe por quê? Porque assim, eu gosto muito rápido. É mesmo? Pega aí o seu assunto. Olha, não, mas... Caramba, eu tô aqui pra te ajudar. Cara. Mas, pô... Aquela que é... Tá montando a coisa. Mas você, você... Mas será que não adianta você pensar em outra coisa? Pensa no Whindersson. Eu não... Não é bom pra você, não te ajuda? Não, não. Porque eu sou muito safado também. Mas isso... Mas rápido quanto? Ai, que depois... Não, às vezes tipo assim... Promoção relâmpago? 20 minutinhos, foi. Ah, tudo bem. É... Aquela que expõe o Rafa. Ah, tá bom. 20 minutinhos. Tá bom, sacanagem. Rafa não é assim, não. É mesmo? 20 minutinhos. Sabe por quê? É... Coisa pra fazer também, de publicidade, de job, de eba. É, cara... Você tá chorando? Oh, meu Deus. Oh... Chupa, Rodrigo Fara. Tá chorando aqui no meu programa. Agora, se post é bom, você compartilha com todos. Ei, gente, olha esse post. Ou você guarda pra você. Você tá falando de quê? Eu tô falando de sexo, né? O Lucas foi o único homem que você se relacionou? Não, não. Antes, sim. Não, não. Antes, sim. Qual o sentido dessa resposta? Olha nos olhos, Lua. Luz de menos. Me olha nos olhos e diz Quem tão me quer Me olha nos olhos e diz Se o coração tá querendo Que música é essa? Me olha nos olhos... Eu tô cantando aqui só pra ser sua amiga. Vocês pretendem ter filhos? Fiquei pensando agora. Ter filhos? Pretendo, mas não... Fiquei numeração. Aquela, fiquei pensando agora. Não, você pretende ter filhos? Pretendo, mas não agora. Porque agora, a internet, por exemplo, pede muito, né? Filhos? Não, velho. Eu não quero ter um filho pra virar conteúdo. Por exemplo. Entendeu? Eu quero ter filho quando eu sentia necessidade... Como eu, né? Fiz. Sacaralho. Sabe quem eu soube que postou que quer ser pai? Quem postou? O Whindersson. Nero maravilhoso. Eu queria fazer algumas perguntas pra você. Tirar algumas curiosidades. Umas dúvidas que nós, seus fãs, eu uso aspas, Temos em relação à sua vida sexual. Porém, de maneira muito leve. Então, você fica à vontade de não responder. Como você fez durante todo o programa. Entre um ato e outro, você pede um intervalo ou segue, só troca a camisa e segue? Intervalo? Grande intervalo? Meses? Um monte de meses. Já foi pego batendo um texto aqui no toalete? É... Não, nunca fui pego. A sua embocadura é mais pro estilo gaitinha, ou é um estilo trombonezão? É... Ou é gaitinha? Eu chuto com as duas. Você joga um óleo antes? Ou já sai tacando fogo em Roma? Hoje eu tô tacando óleo. Antes eu fazia, eu jogava fogo. Agora... Tô velho. Ô, Nero, você tá nessa fase, querida? Não, tô com medo. Quando um avião arremete na hora da decolagem, você remarca o voo na hora ou deixa a viagem pra outro dia? Avião arremeteu. Você fala, não, eu vou comprar essa caçada pra outro dia, ou não? Você fala, não? Eu marco. Não, na hora. Na hora. Não tenho medo de avião, não. Mas você tá entendendo, né? A gente não tava falando sobre, sei lá... Ah, é metáforazinha? Você respondeu cinco perguntas onde você falou que você enfia a boca na... Ah, era tudo assim? Era, Nero. Quem é, Nero, Nero? Isso é verdade. A pergunta era sé... Nossa, eu perdi lá o começo da fio da meada. Tá, você falou que você deu o cu para o... Então, você bate texto sozinho? Gosto de bater texto sozinho em casa? Tô ensaiando, tô batendo meu texto aqui. Muito, bato muito texto. Bato muito texto. Todo dia? Não, não, todo dia. Pede ajuda pra amigo, amiguinho teu próximo? Um colega que te conhece legal? Ah, sim. Você já fez o show da virada aqui na Globo? Já fez, não? Show da virada? Vários artistas entram, fazem aqui... Já deu o show da virada, não? Sei, sei. Não, não, não. É um arquivo confidencial. Aham, sei. Agora eu tô entendendo a piadinha. O programa inteiro era isso. Aquele aqui de... Coxia. É um lugar escuro e sagrado e inacessível ou um livre trânsito para os seus amigos? Não, é da vontade. Seus amigos podem ter acesso a sua coxia com muita facilidade. Ai, caraca. Eu tô pensando... Essas metáforas estão complicadas pra mim. Estão tensas essas coisas. Não, não. É, depende. Quem é o amigo? Depende, é. Quem é o Eleon? Você já perdeu o papel principal pro figurante? E ficou sabendo? Como assim ele pegou o meu papel? Não adianta ficar levo. Deixa eu fazer a piadinha. Deixa eu fazer o meu cérebro. Precisa pensar na transformar o texto na metáfora, entendeu? Mas eu mando por e-mail, Nero. Já perdi pra caramba. Virei figurante. Muito. Eu gosto de ser figurante. Não, mas você era o papel principal. Eu já entendi. Ah, tá. E já perdeu o meu papel figurante? Agora entendi. Agora eu tô entendendo tudo. É? Claro. Rápido, hein? Passou duas horas. Eu quero ver. Você nasceu em Curitiba, Nero? Tudo isso é que eu quero saber. Se você nasceu em Curitiba. Eu sou. Eu tô de processo. É que eu não costumo fazer essas metáforas. Eu costumo falar direto. Então é difícil. Come muito cu, Nero? Já tomou uma dedada maneira? Já enfiaram dois dedão na tua bunda e giraram? E aí? Mete a boca na tua bola e lambuza a cara? Sai com a boca do palhaço, meu irmão? Tô tentando ser a maneira contigo pra não te... Pra não fazer merda aqui. Nero. Já recebeu uma crítica negativa sobre a tua peça? Várias vezes. Você entendeu, né? Você escondeu hoje, Nero? Claro, já entendi. Tá. Você acredita na meia entrada? Ah, eu acredito. Acredito. Eu acredito na meia entrada. Às vezes eu acredito até não entrar na... Eu acho que às vezes o bate-papo na porta de entrada é bacana. Eu acho que pode ser muito... Tudo muito... Muito... Como assim? Eu tô imaginando você falar conversa... A meia entrada, né? Aquele golpe da meia entrada. Sim. Você fica conversando como? Você fica aí? Não. E aí a pessoa fica esperando você. Não, não. Tem lá, não. Tem muita... Muito tipo de conversa. Tem vários tipos de conversa. Tua performance é pra ser aplaudida de pé, pelo grande público, pá, grande ator ou é mais pela crítica especializada? Assim como o teatro vai depender do dia. Da boa vontade, do público. Entendo. Da minha, do bom humor. O seu negócio é no bissexto, né? Se bebeu, se não bebeu. Tem muita coisa. Já vi que é um evento, a gente tem que fazer. Hoje vai ter. Aí marca pra 2027. E você dá aquele truquezinho? Do tipo, ih, deixa eu ver se a abóbora tá madura. Opa! Não, desse jeito não. De um jeito mais... Sim. Mais técnico em agropecuária. Agora... Eba! Vamos comemorar, gente! Olha, é pra pão de pé, igreja!